Estamos de volta com o seu balanço geral aqui na tela da TV Atalaya, TV dos Segipanos e olha, voltamos para falar de coisa boa, porque tem estreia hoje. O sistema Atalaya de comunicação já está entrando no clima da Odonto Fantasy, a maior festa fantasia só acontece no dia 3 de dezembro na Orla da Atalaya, mas a partir de hoje você já vai ficar sabendo tudo sobre os preparativos através do novo programa do canal do YouTube da TV Atalaya. Solta aí. O Mundo Odonto Fantasy estreia nesta quinta-feira às 3h15 da tarde no canal do YouTube da TV Atalaya. As gravações já começaram e a edição do programa de estreia está em fase de finalização. O comando da atração ficará por conta de Genildo Góes. Odonto Fantasy é uma festa mágica, uma festa onde você pode ser quem você quiser, nós podemos ser quem a gente quiser. Eu lembro que eu fiz teatro e eu sempre dou ao pessoal a explicação que eu fiz teatro para ter a experiência de viver várias vidas, de ser vários eus. E o Odonto Fantasy é como isso, lá você pode ser vários você, você pode ser policial, você pode ser médico, você pode ser você de verdade. Histórias não faltarão. Entrevistas mais do que reveladoras de pessoas que passaram por momentos especiais no evento, inclusive boas histórias do próprio apresentador. No programa nós vamos contar muitas histórias das pessoas, durante as histórias dessas pessoas nós vamos acabar relatando também as nossas histórias, minha e de quem está ali nos bastidores do programa, que já esteve várias vezes no Odonto Fantasy, mas o legal mesmo vai ser contar a história de todo esse pessoal que já foi. O projeto é resultado de uma parceria da TV Atalaya com a organização do evento. A expectativa é muito boa. É uma parceria que de cara já deu certo, né? O Odonto Fantasy ficou essa época, assim como todos na pandemia ficaram parados, mas agora volta com toda a força e nós do sistema Atalaya de comunicação estamos juntos nessa parceria de sucesso. O Odonto Fantasy será realizado no dia 3 de dezembro. Serão 12 horas de muita festa. E para transmitir tudo isso ao vivo, uma grande estrutura está sendo preparada. As reuniões já começaram e boa parte do time TV Atalaya estará envolvida. Nós já estamos há dois meses tendo reunião, já para fechar totalmente em dezembro. A TV se divide totalmente. Nós temos o caminhão de externa, que fica no local. Nós temos a outra equipe que fica aqui comandando da nave, certo? E fora os repórteres, fora os links. Então, toda essa estrutura já está montada, já com a experiência que nós temos, para tudo dar certo. Então você já sabe. Todas as quintas-feiras, às 3h15 da tarde, você acompanha o Mundo Odonto Fantasy no YouTube. 14 programas ao todo de muita diversão. Vocês vão ter o Mundo Odonto Fantasy, muitas histórias e também muita preparação e todas as novidades que vêm a surgir. Esse ano são 12 horas de muita festa. O que nós somos capazes de fazer em 12 horas de festa? Vamos descobrir. Olha aí, está imperdível a transmissão oficial do Odonto Fantasy. É aqui na TV Atalaya. Acompanhe nosso programa exclusivo no YouTube, que estreia nesta quinta-feira. Mundo Odonto Fantasy, às 3h15 da tarde, com entrevistas, matérias exclusivas, dicas para fantasias e muito mais. Ouça também em todas as plataformas de podcast Mundo Odonto Fantasy. Hoje tem estreia. Anota aí, às 3h15 da tarde. Está imperdível. É imperdível. É imperdível. É imperdível.